Fala pessoal, Sige aqui, trazendo para vocês um vídeo sobre ele, o Amatsu. Na semana passada a Capcom colocou duas imagens lá no Twitter com a frase Simplesmente existe, um vasto mar de nuvens. E pronto, isso foi o suficiente para gerar especulações sobre o Amatsu. E claro, temos uma nuvem de veras suspeitas ali também, vou falar mais sobre ela aqui no vídeo. Mas antes já vai deixando aquele like para fortalecer o vídeo, se não for inscrito já se inscreva para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E vamos lá, a nuvem em questão é essa que estou marcando para vocês, e olha que ela é muito parecida com uma das artes oficiais do Amatsu mesmo. E a frase meio que reforça isso. Afinal, o Amatsu é o dragão das tempestades, e nuvens sempre estão junto dele. E juntando essas duas coisas, algumas pessoas na comunidade de Monster Hunter já estão dando por certo a vinda do Amatsu no próximo update. Mas aqui vou eu novamente jogar um balde e água fria no seu hype, eu sei, eu faço isso às vezes. Mas é bom entender os fatos antes de acreditar em boatos, certo? Primeiro, a frase em questão se trata da torre, que em jogos passados é conhecida como Sky Tower, ou Torre dos Céus, e ela só pode ser vista de cima das nuvens, o que remete à frase que a Capcom colocou. Então, claramente ali, ela está falando da torre e não de algum monstro em específico, porque as duas imagens são de fato sobre a torre, e a nuvem com forma de Amatsu aparece só em uma delas, de forma bem secundária. A Capcom pode sim ter feito uma pegadinha e enfiar daquela nuvem propositalmente no formato de Amatsu, só para apurar algum feedback da comunidade a respeito do monstro. E não seria nada estranho vermos ele dentro do jogo futuramente. Eu mesmo acreditava que ele estaria dentro do jogo base, mas além do Ibushi e da Naroa compartilhar o mesmo esqueleto de programação do Amatsu, o tema do jogo base se encaixa muito bem nele. Mas não foi o caso. Entretanto, ele pode dar as caras em Sunbreak, e acredito fortemente que sim, teremos um Amatsu, ou pelo menos uma versão dele no jogo. Assim como tivemos o Lumirubro Vostrax. Ao contrário do que alguns pensam, a Capcom não tem todos os updates já prontos para o jogo, e só vai lançando eles nas datas. Ela muda muita coisa em cima da ordem, adiciona outras coisas caso vejam um feedback maior da comunidade. Nos próprios updates, eles são feitos com esse prazo de três meses justamente para serem criados e feitos. Prova disso é o próprio Fatales e Monster Hunter World, que não iria aparecer no jogo, porém foi adicionado como último update devido à repercussão da imagem de aniversário de 15 anos da franquia. Ou até mesmo o Lagiacros, que era para estar no jogo base e foi cortado. Entre outras coisinhas que a Capcom tira e coloca do jogo, de acordo com os feedbacks que ela vai tendo. Dessa forma, ela pode sim ter soltado essa nuvem de forma bem intimista, só para ver se realmente a galera está afim de ver o Amatsu ou não. E uma curiosidade bem interessante que corrobora com a vinda do Amatsu, fora do que eu já falei aqui no vídeo, é que grande parte do time que está cuidando do Rise barra Sunbreaking é composta por pessoas que fizeram o Monster Hunter Portable 3rd. O time é diferente do qual fez Monster Hunter World. O time do Rise Sunbreaking temos a galera do portátil envolvida. Sim, a gente tem dois times de Monster Hunter, duas equipes que trabalham em Monster Hunter. Uma para fazer o Monster Hunter de mesa, ou os Monster Hunters principais, e outra para fazer os Monster Hunters de portátil, ou spin-offs e secundários. E o time do Rise é o pessoal de Monster Hunter Portable 3rd, Monster Hunter Generation e Ultimate, e de Monster Hunter Frontier trabalhando. Não é atoa que vemos muito das artes, das Hunter Arts que a gente tem em Monster Hunter G.U. dentro de Rise, da velocidade que a gente tem em Monster Hunter Frontier, e da temática mais oriental de Monster Hunter Portable 3rd. E Monster Hunter G.U. já foi homenageado com Vals Tracks, Monster Hunter Frontier com Spinas. Então esperar um Amatsu seria bem plausível, e na minha opinião é realmente questão de tempo até vermos ele no jogo. E outra observação que eu acho muito válida nessa imagem é sobre a Long Sword que a caçadora está usando, que é a Divina Cortadora, e a armadura do caçador que está sentado próximo à fogueira, lá no fundo da primeira imagem. A Divina Cortadora é uma arma que não está presente no jogo, mesmo ela sendo uma LS bem icônica, principalmente para os jogadores de Monster Hunter World. E pode ser que ela seja adicionada num novo update também, já o caçador da fogueira tem algo bem intrigante nele. Aproximando a imagem, vemos que ele tem uma tiradeira no braço, sim, a mesma tiradeira que a gente utiliza em Monster Hunter World. Pode ser que esse set seja mais um set adicionado através de um evento, com a tiradeira só como visual, aqueles sets em camadas, que a tiradeira seja só uma parte visual do set. Mas vamos lá, já tivemos outras armaduras vindas de Monster Hunter World e não tivemos o design da tiradeira. Então, no mínimo, é esquisito a aparição dessa tiradeira nessa imagem. Vemos que essa imagem são artes conceituais, e não necessariamente gameplay. Pode significar muita coisa ou pode significar nada ao mesmo tempo. Sabemos que muitos jogos têm versões em game bem diferentes das artes conceituais, e Monster Hunter sempre faz isso. Tanto que temos até três livros falando sobre as ilustrações do jogo, e boa parte delas são de ilustrações descartadas do jogo. Então pode ser que a imagem ali seja só para ilustrar mesmo a torre, ou pode ser que esse mapa também foi projetado para aparecer em Monster Hunter World, além de Monster Hunter Rise. Ou que a Capcom também está nos deixando sonhar que essa imagem também represente algo do próximo jogo da franquia, e que teremos uma continuação direta do World com a tiradeira. Mas eu acho que se essa imagem for parar em game, se a gente tiver o que a gente tem nos conteúdos de imagem em game, seria só uma armadura em camadas em um evento, assim mesmo como foi em Monster Hunter Stories 2, onde temos uma armadura com a kingship, mas que não funciona de nada. Ela só está no pulso do personagem para dizer que tem. Mas e vocês? O que vocês acharam dessas imagens? Confiam na vinda do Amatsu no próximo update? E sobre a armadura com a tiradeira? O que acham que ela significa nessa imagem? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E sobre a armadura com a tiradeira? 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 Tchau, tchau.